Eu vou começar hoje, pra quem não sabe, eu sou TFG, que eu já apareci aqui, TI, que eu expliquei um problema no primeiro dia. Eu vou começar explicando os problemas do contexto de hoje, alguns problemas só, provavelmente só os mais de 6, ou os 5, ou 4. É, explicar dois problemas também, que é acontecendo num contexto passado, e depois vocês vão, ok, tem. Eu tô sem o, sem conseguir acessar o podcast, porque o meu celular não tá escrolando. É, vocês conseguem me ajudar aqui, dizendo a ordem de dificuldade? É, ao contrário, é tipo, certo, hein? H, K, B, G, L. É, acho que eram esses os problemas. Deleza. Pra não ir do mais difícil pro mais fácil. Bora começar pela L. É, era o problema dos lagartos. Mas, é, tirando a historinha, é, tinha uma televisão, aqui no menu. Era uma televisão, não é? É, numa sala, aqui, desde, e tinha alguns lagartos. Eles olhavam pra televisão, e eles tinham alturas. Então, é, se tiver no caminho dele pra uma televisão, algum lagarto com uma altura maior igual a ele, aí ele não consegue ver. Ele só vê reto. É, aí, a gente podia tirar alguns lagartos e queria que a quantidade máxima de lagartos conseguissem ver a televisão. Certo. É. É, então, esse problema, é interessante que a solução é bem conhecida, só que você precisa perceber que é isso. É, primeiramente, é, agora considerar aqui que os lagartos estão todos nessa mesma altura. E todos por um lado, por exemplo, eles estão à direita da televisão. Assim, em uma linha. Aí, cada lagarto vai ter uma altura. H1, H2, e assim por diante. Aí, o problema vira. A gente quer tirar alguns lagartos, de forma que, é, o lagarto que tá mais próximo da televisão, ele tem a menor altura. Aí, o próximo vai ser um pouquinho maior que ele, e assim por diante. É, pra, pra um lagarto, ele consegue ver se todos os lagartos à frente dele forem menores do que ele. É, aí, acho que não tem nem muito o que falar aqui, exceto, é, tipo, formalizando isso. A gente vai ter que escolher alguns índices, é, sei lá, A, onde AI é menor do que AI mais 1. Tipo, os índices aqui são crescentes. E também, HI, vai ter que ser menor do que H, não, HI não, H, A de, esse daqui tá muito pequeno, né? Enfim. Aguenta só por esse problema. H de A de I tem que ser menor do que H de A de I mais 1. Ou seja, o lagarto tá mais próximo, precisa ser menor. É, aí, escrevendo dessa forma, dá pra ver que você quer, na verdade, tendo essa sequência de alturas ordenadas, você quer a maior subsequência crescente, é, que você consegue formar aqui. Aí, o problema é, a gente, pra cada direção, resolve o problema da maior subsequência crescente. E, pra, pra fazer a direção, basicamente, você pega a diferença do, da posição do lagarto pra televisão, e precisa saber a direção de forma única. A gente mais fácil de, é, fazer isso é, simplesmente, tem uma direção aqui, é, x, y. E, tem outra direção aqui, digamos, A, B. E, isso daqui tá no meio disso. É, mas tá na mesma direção. É, 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 o que dá pra ver é que esse x, y é múltiplo de A, B. Aí, tudo que a gente precisa fazer, é, pra pegar a direção de forma única, é, Pega o gcd aqui, de x e y, e divide aqui. E, a gente vai ter um vetor irredutivo, é, da direção. Aí, pode jogar todas as alturas com a distância num mapa de, de isso daqui, basicamente, qualquer forma de você, é, agrupar isso por direção. Aí, depois, reduz pra esse problema, em só uma linha. Aí, não dá pra resolver o problema, o código não é muito complicado, não. Ah, só pra saber. É, quem, quem não sabe resolver o problema de maior subsequência crescente em nlog? É, quem não sabe. É, que pouca gente. Não vou falar como faz isso, tipo, no, se você procurar no, na internet, consegue achar bem fácil. É, talvez outro dia. Aqui. Se eu parar, pra dar uma respirada. É, isso é normal. Tá, gente, se desculpa. Aqui, agir. A gente é um, meu problema favorito daí, pra explicar. É, todo mundo, é, todo mundo que tentou agir, tentou algo, tipo, é, você vai andando até se encontrar e depois dá uma contornadazinha, né? Tudo assim. Então, tem outro jeito, outro jeito de resolver. É, agir era assim, é, você tinha, num espaço tridimensional, é, um ponto, não sei como chamava, x zero, y, poxa, eu tenho que escrever, ver mais, é, x zero, y zero, e z zero, aí, isso é um ponto inicial, que, uma, pessoa vai começar, e um robô, né? Neste, peraí. Aí, esse robô, tem a missão, de terminar, nesse ponto, x um, y um, e z um, é, e você quer, é, e o robô, no caso, ele só pode se mover, pra cima, pra baixo, esquerda, direita, e frente, e trás. Tipo, não pode se mover, tem que se mover em, em algum eixo. É, só que, é, o problema, realmente, é que, tem um segundo robô, é, que tem dois pontos, da mesma forma, ele quer ir, desse ponto A, pro ponto B, é, e eles não podem se cruzar. É, aí você quer, algum caminho, é, de no máximo, é, sete, sete mil, né? Sete mil, é, passosinhos, é, que, os dois vão, chegar no final, e, e eles não se cruzam, e, é um detalhe muito importante, essas coordenadoras daqui, são, é, de menos mil, a, a mil, aí, a, a menor distância, você indo, simplesmente direto, é, seis mil, então, a menor distância, seis mil, é, porque, aqui é dois mil, dois mil, dois mil, aí fica seis mil, e, vou sacar um caminho, de no máximo, é, sete mil, passos, ou seja, você tem mil, pra fazer o que quiser, aí, é, eu não vou, discutir muito, as estratégias, que dá pra fazer, dá pra fazer, de muitas maneiras, mas, o jeito que eu fiz, que eu gostei bastante, é, você, tem os robôs, aí, digamos, que aqui, é, 2D, em vez de 3D, ó, tá, esse daqui, um pouquinho mais próximo, aí você faz um guloso, não importa a ordem que você, for pegar de distâncias, aí, é, pode acontecer isso daqui, de você se cruzar, no menor caminho, daqui pra cá, é, aqui você pode fazer, simplesmente, quando você se cruza, você, é, apaga essa direção, e aleatoriamente, pega, uma direção pra cá, da robô, aí, esse robô, ele, pode, por exemplo, vir pra cá, e esse robô, vir pra cá, aí, continua o caminho, e a vida segue, isso daqui, funciona, eu acho que é o jeito mais fácil, pra contar, é, 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 que, você poderia, aqui, sei lá, tentar, arrudiar o outro, ou, ou, mas, isso daqui, é bem mais simples, de coisa, é, literalmente, é, o código de você, fazer o menor caminho, tem uma forma também, muito bonitinha de fazer, que é basicamente, sim, você fixa uma das ordenadas, então, só a x, de forma que ele seja diferente dos dois, e aí, você anda com o y e ponto z, até onde ele deveria chegar, beleza? Aí, é, você só garante, que, aí, por exemplo, acho que vai ter o y e o z c, então, você pode dar, tipo, z mais mais, em uma delas, garantindo, tratando caso, tipo assim, não ser igual ao outro, aí, você muda o z, depois faz o x chegar, onde ele deveria chegar, e depois, só volta o z por a, é, 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 explicando rápido, essa é, o sol, você garante, que uma coordenada é diferente, aí, resolve, para as outras duas coordenadas, que vai estar de frente, com certeza, é, em uma coordenada, aí, depois, você, simplesmente, quer colocar no, no lugar certo, e fica bem simples, realmente é uma boa, mas, o, o aleatório, sempre que dá para fazer, ela, ela faz, aí, a B, a B, teve umas soluções meio loucas, ali, passando, é, provavelmente deve estar certo, mas, é meio, meio estranho, é, o problema era, um problema de geometria, o problema era, você, tem um polígono, que eu, dá para perceber, eu ignoro bastante, a história, dos problemas, você tinha um, bolacho, você, era algo, de, é, você tinha um biscoito, mas, e na hora da história, você tem um polígono aqui, e você quer, colocar esse polígono em, por exemplo, a caneca que vocês receberam, aí, a caneca é, um cilindro, no caso, isso aqui é cilindrico, e, se estende, ao infinito, aí, você, pode, rotacionar esse polígono, é, e, e, você quer saber, qual é o menor, diâmetro aqui, é, da caneca, que você precisa, para, o polígono, é, entrar na caneca, é, então, a primeira coisa, que você deve fazer, quando tem esse tipo, de problema de geometria, é, você tem que, achar algum jeito, de, provar, ou ter alguma intuição, que, é, as coisas, que você vai testar, são poucas, no caso, desse problema, o que é, as coisas, que você vai testar, é, simplesmente, a rotação, desse polígono, vamos insistir, poucas, rotações, do polígono, que são boas, é, aí, no caso, desse problema, é, se eu tiver, o polígono, assim, eu, sempre vou, assim, no caso, é, ele, toca, o, na borda, é, com, um vértice, aqui, aí, de cada lado, aí, eu, sempre, vou poder, é, rotacionar, esse polígono, para algum lado, de forma, que, é, diminua, o, o, diâmetro, que você precisa, ou seja, se você, veio aqui, nesse caso, aí, eu, rotacionar, só, para esse lado, né, aí, rotaciono, assim, é, acho, que é, só para esse lado, porque para o outro lado, eu aumentaria, mas, você sempre vai poder, rotacionar para o outro lado, até, você ter, uma aresta, na, na borda do, é, da caneca, então, basicamente, é, você sempre vai ter, uma, uma aresta, na borda da caneca, e, basta fechar todas, as arestas, e, com uma aresta, na borda da caneca, qual vai ser o diâmetro, o diâmetro vai ser, o ponto, que tiver, a maior altura aqui, é, tipo, distância perpendicular, a, a esse segmento, aí, desse jeito, dá para calcular, é, com dois fós, e aí, o problema, deixa ser quadrado, é, é, não vou entrar, muito detalhe, na parte, de geometria, que, talvez tenha coisa, de geometria, aí pela frente, não hoje, mas, basicamente, esse foi o problema, vixe, que susto, esses dois últimos problemas, são um pouquinho mais complicados, é, o, esse, oi? Eu também achava, só que o, o time, teve um time que passou, que disse que, leu o que era, eu não sei, tem que, mas, se não for, se o polígono, não for convexo, basta pegar o convexo, mas, isso é, um detalhe importante, para você, quando tiver coder, deixa eu ver, hum, eu não estou vendo nada, dizendo convexo, então, deve, deve precisar, é, tem um problema, problema cá, o problema já começa em, você deu o problema, entendeu o que ele pede, problema cá, problema cá, vamos ver se eu vou explicar certo, o problema cá é um problema, que você vai ter guindastes, que levantam, outros guindastes, e, você vai usar esses guindastes, para colocar alguma coisa, em cima de um prédio, na verdade, vários prédios, é, aí, cada prédio, vai ter, uma altura, e um peso da coisa, que você vai colocar, em cima do prédio, vai ter aqui, a altura, e vai ter o peso, que você precisa colocar, e, um guindastes, para arriscar desenhar um guindastes, ups, o guindastes, vai ter, a altura, que ele consegue levantar, e, também, tipo, vai ter aqui, HI, e, também, vai ter, o, wi, que é o, peso, não, é o peso dele, não, wi, é o peso dele, na verdade, o que você quer colocar aqui, em cima, é um guindastes, com um peso, pelo menos isso, né, é isso, do, do pessoal aí, que passou o problema, é, aí você vai colocar um guindaste, em cima, só que, como é que o guindaste, vai ser colocado aí em cima, esse guindaste, vai ser colocado, por, um guindaste, que, vai ser levantado, por um guindaste, que, vai ser levantado, por um guindaste, e vai ter um guindaste, aqui no chão, é, aí essa parte, é meio estranho, de entender, tipo, isso daí, é meio bizarro, né, é, aí, ele diz que, esse guindaste, aqui da base, é, vai ter que ser, pequeno ou bastante, para, é, caber no bolso, ah não, é, isso daqui, é realmente o peso, que precisa ser levantado, só que, você vai colocar, esse guindaste, aqui no bolso, junto com todos os outros, e vai levar, até, até lá, não me lembrava, que esse statement, era meio louco, é, enfim, é, você vai querer, colocar um guindaste, com o w, maior ou igual, é esse w, no topo do prédio, aí, aí, o, a dica tá aqui, a gente vai querer, um guindaste no chão, ele vai ter que ter, w igual a zero, aí, ele vai levantar, outro guindaste, que, hum, aí que tá, ah, ele não tem, ele não tem esse, esse h não, ele tem outra coisa, ok, ele tem um, um peso próprio, ah, aí, que eu, ele tem um peso próprio, e ele tem um, L, que é, o, o peso máximo, que ele consegue levantar, agora, tá fazendo sentido, pronto, eu não disse que, o primeiro problema, desse daqui, é entender, ele, ele tem esse peso, e pode levantar, algum com peso, desse daqui, e você precisa, colocar alguém, que levante, pelo menos, isso daqui, em cima, agora, fez completamente sentido, aí, a gente vai querer isso, um guindaste, com peso zero, e com L também, que é esse, aqui, que tem peso zero, aí, esse guindaste, você coloca esse, próprio guindaste, com, capacidade, no caso, tem aqui, o segundo guindaste, ele vai ser duplicado, aí, ele tem, vai ser, e aí, o que se, é, o que vai entrar nesse, é, no final, a gente vai ter, aqui, os prédios, e o guindaste, é ligado ao prédio, se, ele for bom, para esse prédio, e esses prédios, você liga, para, para o sync, opa, só um gaste, aí, tudo isso, o que é que faz? assim, é, a gente só tem uma aresta aqui, entre o, o de entrada e de saída, dos guindastes, aí, significa que a gente, só vai usar cada guindaste, uma vez, é, a gente vai começar, os caminhos de aumento, sempre, do sócio, para um, guindaste, de peso zero, aí, o, o caminho vai ser, a gente, pega esse guindaste, de peso zero, aí, a gente volta, para outro guindaste, que, ele consegue carregar, e, a gente vai, vai terminar, num prédio, que, é, esse guindaste, é bom para esse prédio, e, aí, termina o caminho, aí, se você conseguir, é, passar por todos os prédios, você achou, caminho, um, é, um caminho para cada prédio, é, sem repetir, os guindastes, e, aí, é, a sua resposta, e, você precisa, recuperar o caminho, depois, que é meio chato, mas, dá para recuperar, só com uma DFS, é, 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 tipo, a gente tem uma solução, com o Gris, também, difícil, a gente ordena, pelo, 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 né, pelo guindaste, de modo que, a gente não pega, um guindaste, que, que não possa, entregar o outro, e a gente mostra, a partir daí, e, roda o Gris, uma vez, porque, o Gris, que, ficou um defeito, né, pode ser que, que, para pegar, o maior somatório, aí, é, aí, roda duas vezes, ele, tirando o exército, que a gente escolheu a primeira vez, e usa o máximo, entre esses dois, e esse é o nosso, não é? hum, não, acho que não, é, não, isso, isso, isso funciona, você pode considerar, o problema, problema de, programação dinâmica, e prova, essa, massa, poxa, isso daí, é o problema de, saber demais, às vezes, então, esse problema, é basicamente, congoloso, você poderia considerar, é, um conjunto, de valores, que são, você poderia considerar, um conjunto de valores, é, que são os pesos, que você consegue carregar, e aí, vai, ter um guindaste, que você, é, vai usar, para substituir, algum desses valores, é, no caso, é, colocando eles, em ordem de peso, aí, você, é, vai substituir, o, o menor possível, para o maior possível, faz sentido, é, esse gloss, realmente, faz sentido, mas, bora, para o próximo, sim, é, é, é isso, que está fazendo aqui, tipo, eu não coloquei, todas as arestas, que eu não fiz, um exemplo, de verdade, é, é, mas, seria isso, o, 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 que você, você quer, achar esses caminhos, de forma, que, não repita nenhum vértice, aí, é, por isso, que, precisa dar a parte, do fluxo, com a, aresta extra, no meio, para, simular a capacidade, de vértice, Mas legal, eu não sabia dessa solução com o golosão. Aí H, que realmente é o problema mais interessante, eu acho, nesse contexto. Alguém que tentou H, ou pensou, se arrisca explicar o que é que pensou? Não importa se está certo ou errado. Alguém se arrisca? Ah, beleza. Eu sempre queria tentar fazer primeiro, era levar os caras que dão corujo, que dão o jogo primeiro na fila, e jogar isso pra próxima, pra tentar jogar isso pra frente. Se eu não conseguir, eu tenho que fazer isso até achar um cara de atras, que eu sigo pra frente. Porque eu nunca queria jogar um cara pra frente, antes de ter jogado os outros pra atras. E se eu posso jogar alguém que está do início da fila, pra frente agora, sempre vale a pena pra mim fazer isso. E isso pode me permitir no futuro, porque eu quero estar mais na frente dele, pra frente e depois. E daí dessa é deixar o jogo de simular isso daí, eficiente de mim. É basicamente isso que eu sou. Mas, de forma mais geral, você sempre vai querer jogar alguém pra frente, se você puder. Tipo, independente da posição. Se você puder, aí você joga a pessoa pra frente. Aí, só assim, isso já passa. Eu não sei se existe um contra-exemplo. Mas, bora falar aqui o jeito mais simples e depois o jeito certo de fazer esse problema. Então, o jeito mais simples é, você tem os caras lá, Ok, para explicar o problema aqui. É... Nem todo mundo deve ter lido. Certo. É, eu vou... É... Acontece uma competição... De... É... No caso, tem um bocado de gente aqui. É... Numa competição... Ou num evento. Ah... Não importa. Aí... É... Esses pontos pretos... Não, os pontos... Azuis... São pessoas. E os pretos são posições... É... Vazias. Aí... É... Essas posições... É... Acontecem numa reta. é... E... É... Para ver aqui... Como é que chama... DI... E... É... Ísima posição... É... Acontece n... No... Na posição DI... Na reta. Aí por motivos de segurança Você quer que todo mundo Se você olhar a distância entre todo mundo A distância máxima Não pode ultrapassar É um certo valor Que ele dá na entrada E cada pessoa tem Um valor mínimo Que Precisa estar Sem ninguém Então Vai ter uma distância global Que vai ser uma distância máxima Que não pode ser ultrapassada E Cada pessoa quer um espaço Que não tenha nenhuma pessoa por perto É isso, né? Distância máxima em relação a uma esperta É, distância máxima em relação a uma esperta Tem razão É, no caso Esses pares que você vai olhar São pares adiacentes Tipo, essa é a primeira pessoa Essa é a segunda, a terceira Aí você só olha Entre esses pares de pessoas adiacentes É, expliquei mal É, mas é isso o problema Aí você É, pode dizer pra essa pessoa Pra ela ir pra próxima posição Se não quebrar nenhuma dessas restrições Aí se não quebrar Aí você joga a pessoa pra A próxima posição E E E E E agora Se a pessoa chega no final Ela É Desconsiderada Do evento que ela já completou A corrida Se eu não me engano É uma corrida É Aí você quer que todo mundo Chegue no final É E Quer saber a sequência de movimentos Que você vai ter que fazer É Certo Aí o Aí é basicamente isso Você quer saber A Esse cara daqui Eu consigo jogar ele pra frente E se eu não conseguir jogar ele pra frente Eu vou ter que jogar esse daqui pra frente Pra abrir espaço Porque esse Eu tô chegando perto demais E Assim por diante É Aí É O jeito Tem um jeito que Você pode só acreditar Que não vai ter contra exemplo É Que eu não sei se tem como dizer Que ou não É Simplesmente Você passa assim Da esquerda pra direita Aí Enquanto A pessoa que você tá olhando É Puder ir pra próxima posição Aí você joga ela Pra próxima posição Aí Aí Ótimo E agora você passa Da direita pra esquerda Fazendo a mesma coisa Fazendo a mesma coisa Se aí É uma pessoa Você Passando o último Pro primeiro É Puder ir pra frente Aí você joga pra frente Enquanto puder É Aí se você não puder fazer nenhum movimento Se tiver alguma pessoa ainda E tiver alguma pessoa ainda E que não completou O trajeto Aí é impossível Isso E Você Para É se você não tiver trocado Jogado nenhuma pessoa pra frente Nessa interação Aí eu só repeti isso daqui Enquanto A corrida não foi Completada E Isso Passa Provavelmente Porque é difícil Fazer um contra-exemplo Pra isso É Dá pra entender isso Mas Tem um jeito certo De fazer Um jeito Que dá pra provar Com a quantidade De necessidade Então Pra cada pessoa Vamos considerar Que Tem um Valor Bula Associado a ela No caso O Mozer Esse valor É verdadeiro Se Esse valor É verdadeiro Se Essa pessoa Puder ser jogada pra frente Certo A gente não precisa É Olhar todos os valores Aqui Mas Bora imaginar Que Eles existem Aí o que é que acontece Essa pessoa daqui Pode ser jogada pra frente Ela vai poder ser jogada Até o final É Aí Essa pessoa não pode ser jogada pra frente Aí Dança Essa pessoa pode ser jogada Até o final Mas bora não fazer isso Agora Essa pessoa daqui Tem alguma restrição Limitando ela E essa daqui Pode ser jogada pra frente Aí É O que é que acontece Quando a gente Deixa eu botar mais uma pessoa Aqui Aqui Ah Tô Azul Ok É O que é que acontece Se eu pegar essa pessoa daqui E eu jogar ela pra frente Alguns valores podem mudar Primeiramente O Próprio valor daqui Pode mudar Mas Esse daqui O valor Da Da pessoa Adjacente A direita Também pode mudar É Sempre de zero pra um Tipo Você Fazer isso daqui Pra chegar mais perto Nunca vai Limitar mais A próxima pessoa E Essa pessoa daqui Na esquerda Também pode mudar É Então A solução Que Tu descreveu É Basicamente É A gente precisa De um jeito Mais esperto De simular Enquanto Existe uma pessoa Que Pode ser jogada Pra frente A gente joga Aí O que é que dá pra fazer É A gente pega uma pessoa Daqui Qual que é a pessoa Que Pode ser movida Pra frente É Aí Enquanto A gente pode Primeiramente Se a gente Não pode Mover Ela pra frente Ignora Certo Essa pessoa Pode ser jogada Pra frente Agora Enquanto Ela pode ser Jogada Pra frente A gente Joga Até Ela Parar Aí Quando Ela Para A gente É Os valores Os valores É De É Você pode jogar Pra frente Ou não Apenas Do Das posições Adjacentes Pode ter Modado Aí Agora Você tenta Recursivamente Jogar Essa posição E essa Posição Pra frente É Aí No caso Você entraria Aqui E jogaria Essa posição Pra final E E E E aí Essa Posição Daqui Viraria 1 Por exemplo E Aí Você poderia Tentar Jogar Ela Mais Pra frente E Assim E Botei No Mesmo Lugar Aí Começa A pessoa Jogada Pra Frente Digamos Que Ela Já Está Distante Demais Pra Jogar Pra Frente Essa Daqui Pode Ser Jogada Pra Frente Agora Porque Já Se Distanciou Bastante E Assim Aí Dá Pra Simular Desse Jeito É Isso Daqui É Basicamente Como Se Fosse Uma DFS É Tipo Agora Fazer Aqui Um DFS A gente Partindo Da Pessoa Aí Se Não Pode Se Não Digamos F D F D Diz É A Condição De Você Poder Jogar Essa Pessoa Pra Frente Ou Não Aí Você Faz Não Sei Quantas Comparações Acho Que São Só Dois Se Você Não Pode Jogar Pra Frente Aí Retorna Aí Agora Você Pode Jogar Pra Frente A Pessoa Enquanto Pra Fazer Em português Mesmo Já Já Feits É Português Aí Enquanto F D Aí Digamos Posição A Posição De A Gente Incrementa Aí Agora A Gente Não Pode Jogar A Pessoa Aí Faz Aqui Uma Condicional Se A Pessoa Estiver Na Última Posição Faz Alguma Coisa É Tipo Se Posição É Igual Posição De I É Igual A N Aí Faz Alguma Coisa Aqui E Aqui No Final A Gente Chama D F S De I Mais 1 Pra Pessoa I Mais 1 E Também Pra Pessoa I Menos 1 Isso Recursivamente Chama Pra As Pessoas Que O Valor Foi Trocado Aí Agora A Solução É A Gente Vai Resolver Pra Esse Cara Daqui Aí Passa Por Todo Mundo E Chama Essa Função Se Não Resolveu Pra Último Cara Aí Todo Mundo Com Certeza Não Pode Ser Trocado Tipo Não Pode Ser Jogado Pra Frente Aí Faz Isso De Novo Até Resolver Todo Mundo Ou Até Ninguém Poder Ser Jogado Pra Frente E Isso Daqui Dá Pra Provar Que A Complexidade É Quadrática Tipo É O Quanto Você Pou Pintar Lá Deu Pra Entender Isso Daqui Que Essa Idéia Daqui É Muito Boa Alguma Pergunta Desses Problemas Manda A B A B N O C Eu Não Cheguei A ver Os Limites Passada Mas A B Ah Se Passada É Mais Fácil A N O Cubo Então A B Voltando Pra B É O Problema Lá Do Polígono Que Você Queria Encaixar No Sininho Aí Já Que N O Cubo E Tem O Problema Do Polígono Converso Que Falar Você Pode Simplesmente Pra Todo Par De Pra Todo Par De Vértices A Gente Pega Qual É A Maior Altura Pra Um Lado E Qual É Maior Altura Pro Outro Se Realmente Existe A Maior Altura Pra Um Outro Lado Ele Tá No Meio E E Você Não Pode Usar Esse Par Como Pra Ficar Na Parede Aí Se Tiver Todos Os Pontos De Um Lado Você Simplesmente Vai Pegar Essa Maior Altura E Isso É Um Candidato Uma Resposta Aí Fica N O Cubo E Você Não Precisa Codar O convexo Bom Era isso Não Que Tu Queria Como Assim Não Isso Ah Certo Então Tu Queria Perrocar Aqui Bora Para Cada Par De Vectes Tu Iria Traçar Uma Reta De Um Para Outra Certo E Iria Traçar Duas Retas Paralelas Agora Tu Traça Duas Retas Paralelas A Essa Reta Aí Desde Que Cada Reta Uma Conte Um Ponto E Outra Conte O Outro Cada Reta Tem 90 Para Esse Paralelo Não Então Perpendicular Certo Certo Isso Daí Se Passar Então Essa Não É Isso Daí Tá Errado Porque Isso Daí Tu Tá Considerando Que Isso Daí É A Base Né A A Prova Diz Que Vai Ter Uma Aresta Na Na Parede A Aresta Não Vai Estar Na Base A Gente Não Sabe Se Vai Ter Alguma Aresta Na Base Aí Você Precisa Que É Tipo Em vez De Ser Assim Isso Daqui Vai Ser Uma Parede Aí Vai Ter Outra Parede Do Outro Lado E Você Fecha Aqui Em Algum Lado Então Um Triângulo Bem Exagerado Não Com Algo Assim Bom Se Tu Colocar Se Tu Girar Gira Sempre Que Tá Aí Coloca O Cone Não Só Tu Ponto Lá Debaixo Meio Neio Não É Sim Aqui Tá No Mas Tá bom, você tem esse segmento daqui, aí é esse que tá aqui, aí quando a gente vai rotacionando aqui, a gente pode rotacionar até esse lado ficar aqui na parede. Aí vai ficar assim, com uma resposta menor. Entendeu? Bom exemplo. Alguma pergunta mais? É porque, por causa do tipo de restrição. Tem aqui uma posição vazia, uma posição vazia e pessoas aqui. Aí o que tem que acontecer pra essa pessoa do meio é poder ser jogada pra frente. Quando ela é jogada pra cá, vai aumentar a distância pra essa e também vai diminuir a distância pra essa, certo? Então, diminuindo a distância aqui, ela nunca vai quebrar a restrição da distância máxima, de ultrapassar a distância máxima. Ela só pode quebrar a restrição de distância mínima. E aqui, só pode quebrar a restrição de distância máxima. Mas o que acontece com essas restrições daqui, quando a gente joga pra frente? Isso daqui vai ficar mais perto, mas não vai quebrar a restrição de distância mínima. Então, vai liberar mais posição aqui, mais distância que você pode andar, pra restrição de distância máxima. Então, tipo, se você jogar pra cá, ele nunca vai restringir mais esse vértice. Só vai deixar mais livre. Não, tava pensando, se tivesse mais um atrás... Mais um o quê? Mais um que o seu atrás. Ah, aqui? E eu vou ver também pra frente, e aí eu poderia deixar de... Porque de uma pessoa, ela poderia não poder mover pra frente mais, porque ela ficaria... É um momento aí que eu tava pensando que isso realmente não faz sentido, né? É porque quando a gente move aqui, a gente não vai quebrar a restrição da distância máxima. Só que a gente vai liberar esse daqui pra mover mais pra frente, porque vai tender a não quebrar a restrição de distância mínima. E essa restrição daqui não muda. Aí, é... Quão mais longe tiver, mais livre esse daqui tá de se aproximar. Aí nunca vai ir de um pra zero. Exceto se você mover o próprio carro. Certo? Entendeu? Alguma outra pergunta? Massa. Eu posso... Eu posso beber esse daqui? Então... Deixa eu só... Dar uma namorada aqui. É... Ok, eu vou deixar os... Não quero fazer esse problema. É... Tinha um problema... É... De um contexto que vocês fizeram. É... É o problema... Do contexto que eu fiz com vocês. É... Do TAP. É... Eu vou falar do problema dos sapos. É... Alguém lembra do problema dos sapos? É... Uma pessoa. Massa. Então... É... Deixa eu... Falar... É... Que problema é de outro ponto? É o problema que eu tomei dos IWS. Certo. É... Foi um besteira minha que eu tomei dos IWS. É... Foi só um detalhezinho. É... É... Aprendi a codar. É... Aprendi a codar, né? É... Mas o... O problema não é tão difícil. É... Só que no final tem um detalhe. Que se você não perceber. Vai ficar tomando WA pra vida inteira. É... Então... Eu vou explicar o problema primeiro. É... Porque eu to desenho assim. É... Deve ser circular. É... Tipo... Isso daqui é a posição 1... Posição 1, 2, 3 e assim por diante. Aí... Da posição 1, você vai pra posição 1. Aí tem... Uns sapos... Numerados também. É... É... Tem algumas posições. E... Esses sapos vão... É... Repetir uma rotina de pulos. Então... Cada sapo... É... No máximo 100 sapos. E... Esse lago daqui pode ser tamanho 10 a... 10 a 9. É... Cada sapo vai ter a sua rotina de... De pulos. É... A rotina de pulos vai ter... Uma certa quantidade de... De pulos. É... K. Que vai ser no máximo 100. Aí... É... Em cada dia... Um sapo vai pular... No caso... Digamos aqui... Esse primeiro sapo tem uma rotina... 1, 2, 1. E... O segundo sapo... Opa. E o segundo sapo tem uma rotina... 2, 2, 1. Exemplo. Aí... É... No primeiro dia... Eles começam fazendo... Aqui a... O primeiro salto. Aí... Esse sapo vem pra cá. Porque ele... Pula só um. E esse sapo... Pula dois. Duas posições. Aí... Continua. Esse sapo pula... Duas posições. Esse sapo pula duas. Aí... Esse sapo pula uma. E esse sapo pula uma. É... Aí eles terminam... Aqui e aqui. Aí... É... Essa rotina... É uma rotina que vai... É... Ficar sendo repetida. É... Aí quando você termina a rotina... Você começa a aula... De novo. É da primeira posição. E continua assim infinitamente. Doente. Aí... Qual é o problema? Esse sapo... É... Número um. Ele tá doente. É... Que nem... Se ele tiver na mesma posição que outro sapo... Se um sapo doente tiver na mesma posição que outro sapo... Aí... É... Ele vai passar a doença. Aí você quer saber... Quantos sapos vão ficar doentes? E também... É... Qual é o... Momento que o último sapo que fica doente... Fica doente. Certo? É... Problema... É... É só esse. Do statement. É... 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 Bora... Bora ver aqui pra esse exemplo. A partir dessa posição daqui. É... Bora pensar... Quantos pulos... Vão ser necessários... Pra esses dois sapos... É... Chegarem na mesma posição. É... É... Primeiramente... A gente tem que pensar... É... Em... Posição relativa. Tipo... A gente vai pegar a posição relativa... De um sapo... Pra outro. É... Então... Esse sapo dois... Tá... Três posições... Na frente do um. É... Ok... Aí... A segunda coisa que a gente tem que pensar aqui é... É... Quando eu completo uma rotina toda... O que é que acontece... Com essa posição relativa... É... Uma rotina completa... Então... O sapo dois aqui... Tá... Três posições na frente... Aí se eu completar uma rotina toda... Aí ele... Ficaria... Nessa posição relativa... Aí completa de novo... E fica... Vem pra cá... De novo... Vem pra cá... E assim por diante... E aí... Eles vão chegar na mesma... Uma posição... Tipo... Não vai ser exatamente essa posição... Mas não importa... A gente só precisa ver... É... Que a posição relativa entre eles... Fique... Tipo... A distância relativa... Fique zero... É... Aí... Beleza... Só que... O... Quando é exatamente que eles vão... Se encontrar... Isso daqui é considerando... Você... É... Fazer a rotina inteira... Uma vez... Duas vezes... E assim por diante... É... Só que... Se eu começar aqui... Antes de fazer nenhum pulo... É diferente de eu começar a partir daqui... É... Fazendo a rotina... E assim por diante... Que é diferente de começar daqui... Tipo... Começando aqui é... Começar sem fazer nenhum pulo... Começar aqui é... Depois de fazer o primeiro pulo da rotina... E aqui... Depois de fazer o segundo pulo... Da rotina... E depois de fazer o terceiro pulo... Na verdade... É a mesma coisa que você começar... Antes de fazer... Algum pulo... Porque... Aqui você vai repetir a rotina de novo... Aí é a mesma coisa... Que... É... Você... Considerar... É... Antes de... Algum pulo... Aí... Dança... Juntando isso... Com... Nomes... A gente vai ter... Uma distância... Relativa... De... Aí a gente vai querer que ela seja... Congruente... Algum... Algum... T... É... Vezes... X... No... Mod... N... N... No caso... É a quantidade de posições que tem aqui... Aí... Esse T... É... A... A diferença... Entre... O somatório das posições... Que um sapo faz... Menos... O somatório das posições... Que outro sapo faz... Na rotina completa... Ou seja... Esse T... É a... O deslocamento relativo entre os sapos... É... Quando você completa uma rotina... Completa... Aí você vai completar... Essa rotina X vezes... E você quer que... É... Isso daqui seja... E congruente a isso... Pra... A posição relativa menos... O deslocamento de uma rotina completa... Vezes... A quantidade de vezes... Que você completa essa rotina... Seja congruente a... Zero... No... Mod... N... Ou seja... O... É... É que os sapos fiquem na mesma posição... É... Aí... Isso daqui é só uma equação de alfantino... É... É... Que você consegue resolver... É... Com... Eu crie desistendi... Que... Acredito que... Teve uma aula que teve... Isso... Né? Que eu não sei explicar... Exatamente como funciona o desistendi... Eu só... Tipo... Eu teria que parar pra pensar... É... E ele é um enxoto... É... É uma das coisas que você deveria ter na biblioteca... É... Mas você tem que saber... Exatamente o que é que ele faz... É... Ele acharia o inverso modular... Desse... Que a gente quer saber aqui... Esse x, né? Então... Bora... Bora... Partir a partir... 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 A partir daqui... A gente quer saber... Esse... X daqui... É... 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 Que a gente pode saber... É... O inverso modular aqui... Desse... T... É... Para assumir que ele existe... É... Que o GCD entre T e N é 1... Aí a gente poderia multiplicar aqui os dois lados... Pelo... Inverso modular de T... Fazer... Usar essa notação... Aí aqui... Tem que ter o décimo modular de T... Daria 1... Mas... Digamos aqui que vai dar... Não 1... Mas... O GCD... Que é o que o... Algoritmo... A gente tem que... Do dia Euclides faz... É... Ele não calcula exatamente o... Inverso modular... Ele calcula o... O valor que... Multiplicado vai dar o... O GCD... Do número com módulo... É... Caso... Esse... Inverso modular não exista... Aí aqui vai dar um GCD... E aqui vai dar esse inverso modular... E eu tô... E eu tô... Abusando do nome... Aí aqui você precisa só achar o X... Que multiplicado é esse... Valor... É... De... Esse valor daqui... É... Aí... Esse valor... Vai precisar ser um múltiplo... De GCD... Aí é simplesmente você pegar esse valor... Dividido por GCD... E... Esse vai ser o X... É... Aí... Dessa maneira você consegue... É... A partir de uma posição inicial... Saber... É... Quantas vezes você vai ter que completar o... O ciclo... Aqui da rotina... É... Pra... Pra... Que eles fiquem na mesma posição... E... E aí o problema vira... Basicamente um Dyson... É... Um Dyson... É quase um... Um primo... Não, é um Dyson... É um Dyson... É... Aí a gente começa aqui no... No primeiro sapo... Aí a gente vê... Qual é o menor tempo que a gente consegue... É... Chegar na posição dos outros sapos... Aí... É... Coloca lá o mínimo... É... Qual é o... Pra cada sapo... Qual é o tempo... Mínimo... Que ele vai ficar doente... Aí a gente vai pegar o... Segundo menor sapo... O menor tempo que não foi visitado... Do... Do sapo que não... Foi visitado ainda... Aí resolveu a mesma coisa... Considerar a posição que ele... A posição de tempo que ele... Fica na mesma... Que a posição dos outros... Pra... Deixar... Eles doentes... E assim por diante... É isso... Essa parte é basicamente um Dyson... É... 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 Dessa número... É... Posições aqui no lado... É... Sem sapos... E... É... Isso daqui tem no máximo... Sem números... Aí a complexidade fica... É... A quantidade de números... A quantidade de números que tá aqui... Esse X daqui... É... Ele pode dar... Qualquer X que satisfaça a resposta... É... Quando você calcular... É... Só que... É... Pode ter vários X... Vários valores de X... Que satisfaçam a resposta... Aí... Você precisa pegar o valor aqui... Módulo... N dividido por esse... E GCD... Que é... É... Quantas vezes você teria que... É... Completar a rotina pra... É... Eles... Eles voltarem à mesma posição relativa... Que eles começaram... É que esse X pode dar um valor maior... Aí... Se você esquecer desse detalhezinho... Vai... Vai ficar tomando WA... Feito louco... Entendeu? Mas... Alguma pergunta desse problema? Legal. Opa! Segunda vez. Quantas vezes eu vou fazer isso... Até o final de semana? Beleza. Então... Começando... Com... Oi? É... 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 É só abrir no... No... No Vjudge... No grupo... É... O... Context é... Tap... E é o problema que... Se você abrir os extendings... Eu tô lá com 12WS... Eu acho que é o F... I... Nossa... É... 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 Então... Se ninguém tiver mais uma pergunta... A gente... Vai começar aqui... É... com um assunto que eu planejei pra hoje. Eu vou precisar disso daqui de vez em quando, pra me orientar. No caso, eu vou bater. Peraí. Eita. Acabei de responder. Tá tranquilo pra ver o que eu tô escrevendo aqui? Legal. Eu não tô usando aquela parte. Deixa isso. Mas peraí. Aí, o que eu vou falar hoje, depois eu falo o que eu vou falar nos outros dias. Que eu decidi os assuntos, mas não a ordem que eu vou dar eles. Mas hoje eu vou falar de square root de composition. E outras coisas que algumas pessoas chamariam de square root de composition. Mas é só porque tem uma raiz na complexidade. é só pra saber. Levanta a mão aqui quem é bastante familiar com square root de composition. Ok. Quem sabe consegue passar uma questão com square root de composition. Quem já codou alguma vez na vida algum square root de composition. Quem ou já ouviu falar disso daqui, mas não sabe o que é? Massa. mais ou menos metade. Então, deve ser um negócio novo. Ah, pelo menos metade. Legal de aprender pra bastante. Ok. Então, vou começar dando um problema base que a gente pode aplicar isso. Tipo, isso daqui é decuposição em raiz. Aí, depois eu vou passar outros problemas, que esse problema base é realmente muito gostoso. O problema base é, eu tenho um array com n posições. eu vou ter updates nesse array. Geralmente, square root de composition. Normalmente, aparece com query em array de range, ou talvez não de range. Aí, eu vou ter alguns valores inteiros que, digamos, o array começa zerado. Aí, eu vou ter updates L, R, V, pra somar o valor V em todas as posições de L até R. Aí, digamos, eu poderia escolher esse range daqui e escolher somar 3 aqui. e, tipo, isso daqui são os updates. E, também tem o queries de L até R, pra saber qual é a soma no intervalo de L até R. Aí, eu poderia perguntar, por exemplo, esse intervalo daqui. E, é, é pra, você printar aqui, a soma é 6. Aqui, 0 mais 3 mais 3. Certo? Aí, só mais uma pergunta. Quem é que sabe resolver isso daqui com o segtri? Com o laser. Legal. Aí, é por isso que eu tô dizendo que esse problema é meio bestinho, porque dá pra resolver com o segtri, provavelmente é mais fácil. Mas, isso daqui depende da pessoa. a solução com isso daqui é bem que fácil de codar também com o Spurroot. Só que tem uma complexidade pior. É pra que você faria com o Spurroot. Mas, isso daqui é um bom problema pra mostrar inicialmente o que dá pra fazer. a ideia de Spurroot Composition geralmente é você vai ter coisas de subarray e a ideia de Spurroot Composition é que você vai dividir isso de alguma forma que você vai conseguir calcular o que você quer. ou seja eu tô usando umas palavras aqui que não dizem muito porque o negócio de Spurroot Composition é que é uma ideia muito geral. Você pode usar pra muitos problemas e vez ou outra aparece por exemplo num coliforcista da vida um pessoal passando com n raiz de n log pra qualquer problema porque realmente é muito geral essa ideia. Então tem algumas formas de fazer isso deixa eu ver aqui ok bora começar pelo mais simples é aqui tem quantas posições aqui tem 10 posições aí a forma mais simples de fazer isso aqui é a gente vai ter alguma alguns intervalos de posições que cobrem algumas posições, e eu vou fazer o update por cima desses intervalos. Como funciona aqui, esses intervalos são contíguos, e aí vai ter sempre vários intervalos aqui no meio, o intervalo aqui que é o da esquerda e o intervalo aqui que é o da direita, na maioria das vezes, vai ser algo desse tipo. Aí nesse caso, você pode passar aqui por todos os conjuntos de intervalo que estão completamente contidos nesse intervalo, e fazer um update neles de forma lazy, mais ou menos, que você sabe que esse intervalo daqui está completamente contido no intervalo do update. Então você sabe que todas as posições nesse intervalo daqui vão ser somadas por 3. 2. Aí... Bora zerar aqui inicialmente. Certo. Aí eu estou fazendo esse update. Aí eu quebrei em intervalos. Aí tem esse intervalo daqui que ele está completamente contido do update. aí eu vou guardar aqui que todo mundo nesse intervalo vai ser somado a 3. Aí... Aqui não vai ser somado a nada, aqui vai ser somado a nada e aqui também. É... Então, a gente com isso já fez o update dessas 3 posições daqui. É... E agora... Falta algumas posições que ficam aqui na esquerda e na direita. Aí pra essas posições a gente simplesmente passa por elas e faz um update normal. linearmente mesmo. Aí soma 3 nessas posições. E também pra cada intervalo a gente vai guardar qual é a... Qual é a soma... Qual é a soma desses valores daqui no intervalo? Aí a soma desses valores daqui é 0 mais 0 mais 3 vai ser 3. 3 mais 0 mais 0 vai ser 3 e aqui vai ser 0. Certo? É... Então, aqui é a soma de todos os valores que acontecem aqui no array mais dentro do intervalo. Mas a gente vai guardar aqui separado. É... Pra cada intervalo a gente sabe que todo mundo no intervalo vai ser somado por algum valor. É... Aí no caso aqui a gente faz um update lazy em todo mundo daqui. Aí... Digamos que a gente vai ter uma... Uma query que cobre esse intervalo daqui. É... Aí... Essa query... A query a gente resolve do mesmo jeito que faz o update basicamente. É... A gente vai ter os intervalos que vão estar completamente contidos no intervalo da query. E... 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 E também vai ter um intervalo aqui que vai ter uma partezinha na esquerda. E o intervalo aqui que vai ter uma partezinha na direita. Aí... A gente passa por esses intervalos daqui do meio. Aí... Passando por esse intervalo daqui. A gente sabe que a soma dele é zero. É... Mas a gente também sabe que o... 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 Vai ser zero mais três vezes três. Três é um número ruim, né? Para botar quatro aqui. Quatro. 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 E embaixo também. Ok, então para esse intervalo A gente vai ter zero Porque a gente não fez nenhum update Numa posição individual Tem três posições E todas elas vão ser somadas por quatro Então a soma desse intervalo É zero mais três vezes quatro Aí Nesse intervalo tem uma posição Que foi somada individualmente Como por quatro Aí a gente vai ter quatro Mais zero vezes três Porque tem três posições no intervalo E você vai somar zero nelas E aqui vai dar zero E no caso tem esse intervalo Que a gente só pega uma partezinha Aí a gente sabe que O valor de verdade da posição O valor que a gente soma É quando a gente faz um update individual Mais o valor que a gente soma No intervalo todo que ela está Então o valor dessa posição é quatro Mais zero É que a gente vai pegar quatro também Não por causa disso Mas porque a gente Só passou Por isso Por exemplo Se a gente tivesse um update aqui A gente soma nessa posição individualmente quatro E a soma do intervalo todo vira oito Mas quando a gente for passar aqui Só pega essa posição individualmente Então Isso daqui foi um exemplo É Do que a gente vai Fazer Para Square root Composition Normal É Então Onde é que entra Square root Nessa história É A gente vai ter aqui Esses intervalos É Digamos Os intervalos vão ter Tamanho M É Aí qual é a complexidade De fazer Tudo isso daqui É Quando a gente tiver Um update Por exemplo Quando tiver um update A gente pode passar Por todos os intervalos Aí Como cada intervalo Vai ter um tamanho M É Ou Quase M É No caso O que acontece se N Não for divisível Por M Aí o último intervalo Vai ser Que nem esse daqui Vai ser quebrado Vai ter o que sobrar É Então No update A gente vai ter que passar por No máximo Por todos os intervalos Que estão completamente contidos É No update Então Então A quantidade de intervalos É No máximo N Dividido por M E também A gente Pode Ter um update Que a gente Vai pegar quase um Um intervalo completamente Ou a gente Vai pegar o intervalo Completamente E vai passar por ele Somando individualmente Em cada posição Depende de como Aí Na esquerda A gente pode passar por todas As posições individualmente Na direita também Aí vai ter um custo 2€ Isso daqui é o custo Por update E por query Também vai ser a mesma coisa É Aí A gente pode considerar Isso daqui Como se fosse uma função De M Por exemplo E Derivando isso daqui Bora fazer isso daqui Rapidinho N Sobre M ao quadrado Mais F2 É É Menos Isso Isso Porque aqui é M ao quadrado Menos Isso Achava que tinha Alguma coisa estranha Então Menos M N Menos Menos N Sobre M Ao quadrado Mais 2 Isso daqui É a derivada Disso daqui Aí a gente pode Igualar Passando isso Para o outro lado Corta o menos A gente Vai achar O ponto Onde Escolhendo O M Que a gente Vai achar Vai Minimizar O valor Dessa Dessa Forção Aí vai dar N Sobre M ao quadrado É Igual a 2 Aí N Sobre 2 É Igual A M ao quadrado Aí M vai ser Igual a Raiz De N Sobre 2 Daí Esse M Ótimo Seria Raiz De N Sobre 2 Com essas Constantes Daqui Mas O que é É M Geralmente É Você pode Simplesmente Assumir É Que vai ser Raiz De n E Colocar aqui É Nesse custo Que vai dar um valor parecido. Estou falando isso daqui só porque pode ter problemas com alguns custos adicionais. Por exemplo, aqui poderia ter um log. Aí você precisa saber desse tipo de coisa para saber qual é o valor ótimo desse M. Outro jeito de fazer aqui é simplesmente. Esse valor daqui vai diminuir quando o M aumenta. Esse vai aumentar quando o M aumenta. Aí quando tem esse tipo de coisa, geralmente isso daqui funciona. Aí iguala os dois. Aí passa isso daqui para cá. O 2 vai para baixo. Aí vai dar N sobre 2 é igual a M ao quadrado. Que vai dar exatamente o mesmo resultado. Por coincidência. Isso daqui geralmente funciona para você achar o valor que vai minimizar o custo assintótico. Mas não é a constante. Esse tipo de coisa daqui. Você simplesmente tem uma coisa que cresce e uma coisa que diminui. Aí iguala os dois e acha qual é o ponto que isso acontece. Mas geralmente você pode simplesmente assumir que vai ser raiz de N. Então. N sobre M mais 2M. Aí substituir M por raiz de N aqui. Aí vai dar N sobre raiz de N mais 2 raiz de N. Aí isso daqui é igual a raiz de N. Aí isso vai dar O de raiz de N. É daqui que vem o raiz. Por que você escolhe raiz? Aqui. Então. A ideia vai ser. Eu. Tenho um array. De tamanho N. Aí vou dividir ele. Em intervalos. De tamanho raiz de N. Tipo. Isso tudo é N. Aí vou dividir. Ele em intervalos de raiz de N. Dessa forma vão existir raiz de N em intervalos. Agora. A ideia geral. Do que a gente vai fazer. Vai ter algum tipo de. Update. Update. De range. Vão ter no máximo. Raiz de N. Intervalos. Que estão completamente contidos. Nesse update. Nesse range daqui. Nesse range. Porque pode ser tanto update. Quanto query. Os dois quais. Da mesma. Da mesma forma. Aí. Para esses intervalos. A gente faz um update lazy. E. Vai ter. Algo que vai sobrar aqui na esquerda. E algo que vai sobrar aqui na direita. Aí. Para essas posições. A gente pode. Simplesmente. Passar. Linearmente. Fazendo update. Posição por pose. Aí. Essa é a ideia. É. Dessa forma. De fazer square composition. Deu para entender isso daqui? Tranquilo? Se tiver alguma pergunta. Ou não tiver claro. Por favor. Levante a mão agora. Não está claro. Ok. Mas. Acho que. Com exemplo. Fica melhor. Então. Digamos que a gente tem um problema. Que é esse daqui. Só que. Mais simplificado. A gente vai. Vai ter updates. Em range. L e R. Para toda a posição. Entre L e R. A gente vai somar. Somar V. E também. Vai ter uma query. De. Qual é o valor que. Acontece nessa posição. Uma query. Só em uma posição. Ok. Aí. Bora. Voltar para cá. Só que. A gente. Empaga isso. Então. Digamos. Agora. Que a gente vai ter. Um update. Ok. Primeiramente. Aqui. O tamanho é 10. Aí. Raiz de 10. É 3. Alguma coisa. Aí. Os. Os tamanhos. Dos intervalos. Vão ser. Tamanho 3. Aí tem aqui. Intervalo tamanho 3. Tamanho 3. Tamanho 3. Aí tem esse intervalo. Tamanho 1. Que é o que sobrou. É. Aí. A gente pode ter. Um update aqui. É. Da posição 3. Até. 4. 5. 5. 6. 7. É. Aí. Esse update. Ele. Ele. Cobre completamente. Esse intervalo daqui. É. Aí. Quando o update. Cobre completamente. Esse intervalo. Ah. Aí. A gente pode. É. Fazer um update. Laser aqui. Que a gente sabe. Que todo mundo. Nesse intervalo. É. Vai ser somado. Por esse valor. Então. A gente pode guardar aqui. Um valor. Por intervalo. Que é. Todo mundo. Desse intervalo. Vai ser somado. Por esse valor. Aí. Digamos. A gente. Somar aqui. Nesse intervalo. Aí. A gente sabe. Que. Isso daqui. Está completamente. Dentro desse intervalo. Aí. A gente. Soma 5 aqui. É. Para todo mundo. Desse intervalo. E. Vai ter. Um restinho. Aqui na esquerda. E um restinho. Aqui na direita. Embaralmente. Esse restinho. Que a gente vai somar individualmente. Esse 5. Ok. Aí. Esse foi esse update. Aí. Bora fazer outro update. É. O update. Vai ser nesse range. Com o valor 2. É. Aí. Esse intervalo daqui. Está completamente dentro. É. Do intervalo do update. Então. A gente sabe. Que todo mundo aqui. Vai ser somado por 2. É. Aí. Vai ter. É. Algumas posições aqui. É. No intervalo. Da esquerda. Que. É. Elas. Fazem parte do update. Mas. Esse intervalo todo. Não. É. Não é. Coberto. Pelo range. Aí. Pra essas posições. A gente soma individualmente. E. Faz a mesma coisa pra direita. Mesmo. Mesmo. É. Cobrindo completamente. O intervalo. É. Aí. Agora. Eu tenho uma pergunta. Qual é. Qual é o valor. Nessa posição daqui. É. Nessa posição. Ela foi atualizada. É. Individualmente. É. Somando 2. Mas. O intervalo que. Ela pertence. Foi atualizado. É. Como. Todo mundo nesse intervalo. Vai ser somado. 5. No primeiro update. Então. É. O valor nessa posição. Vai ser 2 mais 5. Porque. Todo mundo aqui. Nesse intervalo. É. Foi somado 5. E. Essa posição individualmente. Foi somado 2. Aí. Pra. Estender isso. Pra. É. Somando range. É. Não. Não é. Não é muito complicado. Ficou melhor. Ok. Ah. Aí tem. Um. Ok. Eu vou falar de mais um jeito. De fazer. Scribe. Decomposition. Que é o resultado. Mato. Salve. Eu vou fazer uma pausa. E aí. Talvez. É. Fazer uma pausa. Ok. É. Então. A gente pode fazer. Desse jeito. Que. É. Quebrando em. Raiz de n. Blocks. Então em raiz de n. É. Esse é o jeito. Que geralmente. O que os falores. Chama. Quando falo de. Square root. Decomposition. Geralmente é isso. É. Mas tem outro jeito. Que é. A gente vai ter aqui um. O array. É. É. Inicialmente zero. É. Vou fazer um array pequeno. Isso daqui já tá um constante. Aí. Eu quero uns valores. Pra. Eu fazer um update. É. Vocês podem me dar uns valores. Tipo. Qualquer valor. De L até R. E um V. Do 1. Adicionar 4. Do 1 ao 3. Né. Ok. Mais alguns valores. Tipo. Massa. 10 vezes 5. Menos 1. Aí. Diga os. 4. Tem quantas poções aqui. Tem. 8. 8. É. De 4 a 7. Vou adicionar. Mais 3. Ok. Aí. Isso daqui. Eu tô fazendo. O square root. Com vocês. Só por isso daqui. Aí. A pergunta é. Qual é a soma. De. 3. Até 5. Só com essa informação. A soma de 3 até 5. A soma de 3 até 5. No intervalo aqui. De 1 até 3. Vai ter só uma posição. A posição 3. É. Como interseção. A cria de 3 até 5. A cria de 3 até 5. Aí. A interseção com esse intervalo de 1 até 3. Vai ser só uma posição. A posição 3. Então. Aqui eu vou ter. Mais 4 vezes 1. Porque só tem uma posição. E aqui tá somando 4. Aqui. Tá de 2 até 5. Então o intervalo. É. Tem uma interseção. De 3 posições. Aí. É. Menos 1 vezes 3. Porque. Subtrai 1. E tem 3 posições. De interseção com isso. E aqui. De 4 até 7. Tem uma interseção. De 2 posições. Aí somando 3. Mais 3 vezes 2. Isso aqui. 4. Menos 3. 6. Aí. Dá 7. A resposta é 7. Pra. A soma. É. Dos números. 3 até 5. Tranquilo? Isso aqui tranquilo? Então. Isso daqui eu tô dizendo que eu tô fazendo um experiment de composition. Mas. O que que acontece? É. Digamos que a gente. Bota mais um. Por exemplo. Aqui. 3. Até 8. Eu vou somar um. Aí. Aí. É. A gente vai ter um número. M. M. Que. A gente vai guardar os updates. Até a gente ter M updates. É. Aí a gente vai guardar esses updates num. Num buffetzinho. É. E quando. É. Esses updates ultrapassarem. É. O tamanho M. A gente vai. Aplicar esses updates. Direto no. No array. Que a gente tem. E. E. Vai continuar com isso. É. O que isso significa? É. Isso daqui são os updates que eu deixei guardado. Aí agora eu vou aplicar eles aqui. Aí. É. 1 a 3. 4. Aí. Eu vou aplicar. Com. Com soma acumulada. É. 1. 3. Mais 4. Aí eu venho aqui na posição. É. 1. Som 1. Aí na posição. 2. 3. 4. Aí eu vou somar. Menos 4. Aqui. 2. 5. Menos 1. Na posição 2. Ah. Boto menos 1. Aí. Na posição 6. Eu coloco. Menos. Menos 1. Que é. 1. É. 4 até 7. Nessa posição eu vou somar 3. Aí fica menos 1. E. Na posição 8. Eu vou subtrair 3. Aqui. É de 3 até 8. Aí na posição 3 aqui. Vou. Somar 1. E na posição aqui que não existe. Eu vou subtrair 1. É. Aí agora. Eu fiz esses updates. E para aplicar eles né. Que eu só coloquei alguns valores em alguns lugares. Aí agora. A gente faz a soma com o lado. 4. 3. 4. 3. 3. 4. 4. E aí. 4 e. Aí esses são os valores que aconteceriam se eu tivesse feito os updates no array. E aí com esses valores eu consigo fazer a soma com o lado deles. Para. Tem o de 1 a resposta. É. Da soma com o lado que acontece em qualquer intervalo aqui. É. Aí o que é que eu fiz. Eu. Tinha alguns updates. É. Um conjunto aqui de updates. Que eu. Passava por eles. E via. Quanto eles. É. Influenciavam na resposta. E quando esse conjunto de updates. É. Ultrapassasse um tamanho. Eu aplicava eles. É. Diretamente no array. É. E. Apagava eles. Do buffer. Desse conjunto. Aí o conjunto fica vazio. E. E. Continua tudo de novo. Aí a gente tem mais alguns updates. Tipo. 2 até 5. Menos 3. É. Aí quando a gente recebe uma pergunta. A gente vai ter que saber qual é a. A soma. De todos os valores nas posições aqui. É. É. Mas também considerando. Os updates que a gente deixou guardados. É. Fazendo a interseção e tal. É. Aí. Qual é o custo. É. De. Pegar esses updates e aplicar eles aqui. Alguém consegue me dizer? Quanto? Quanto? Para fazer updates? É. É. Não. Eu tenho alguns updates aqui. E eu vou. Usar todos eles. Para atualizar. O meu array. O de n. O de n. O de n. Ótimo. Então. É o de n. E quantas vezes eu faço isso? Assumindo que a quantidade de perguntas é o de n também. n sobre m. Exato. Então. É. Eu tenho uns updates aqui. Eu vou adicionando eles até chegar num valor m. Aí quando ultrapassar eu faço isso daqui. É. De aplicar no array. Então vai acontecer n sobre m. Onde. No caso. Tá assumindo que é igual a n. Por exemplo. É. Aí vai acontecer n sobre m vezes. Isso daqui. É. E isso daqui tem um custo n. É. Agora quando a gente recebe uma pergunta. É. A gente vai ter que ver. É. Todos os valores daqui. Qual é a interseção desses updates com o intervalo que a gente está sendo perguntado. Então a gente vai precisar passar por todo mundo aqui. Aí isso tem que custa. A de m. Aí vai ser mais m. vezes n. E a gente também vai ter que saber a soma acumulada aqui. Só que isso é áudio. É. Então. Isso daqui. É. Dá pra ver que vai cair exatamente na mesma coisa. Tipo. A gente tem aqui n ao quadrado sobre m. Mais m vezes n. Aí pra minimizar isso. Tipo. Minimizar a complexidade. Basta fazer o triplo que eu disse. A gente faz. Perfeito. A gente é igual aos dois. Aí. Esse daqui passa. Pra cá. E esse m passa pra cá. Então fica. N. ao quadrado sobre m. Aí fica n só. É igual a m ao quadrado. Aí a gente escolhe o m como raiz de n. Aí escolhendo m como raiz de n. Isso daqui vai ficar com complexidade n raiz de n. É. Que. Vai ter aqui n vezes raiz de n. Isso. É igual a raiz de n. E aqui raiz de n vezes raiz de n. Também. Raiz de n. Aí isso é o de n raiz de n. Como. O nome. Diria. Isso daqui é. Muito simples de colar. Tipo. Dá pra perceber né. Que isso daqui é muito mais simples de colar. Do que uma sagetri. Com laser. Então. É. Eu vou agora. Mostrar um problema. E. E aí a gente vai fazer um intervalo. Pra eu beber água. E. E volta depois. Pra resolver esse problema. Aí vocês podem discutir. É. O problema. Se vocês quiserem. É. Então. A gente vai ter um array. Como sempre. É. Poxa. Eu fiz um array muito grande. Aí. A gente vai ter um array. A gente vai ter um array. Aí. É. É. Na posição i. Vai ter um número. Entre. i mais um. É. i. n mais um. Certo. Na primeira posição. Vai ter um número. Entre dois. E n mais um. Aí. O que esse número vai significar? Isso daqui é. Como se fosse um joguinho. Você entra aqui na posição i. Aí você vai pular. Pra posição i. Tipo. O joguinho vai. Te jogar. Sei lá. É aquele joguinho. Que tem várias escadas. É. Tipo. Eu esqueci o nome. Alguém não lembra? Hã? É. Talvez. Mas. Tipo. Um monópolis da vida. Tem alguns atalhos. E tal. Aí. Quando você cai nessa posição. Você. Vai pular. Pra posição i. Aí. Digamos aqui. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Aí. Sete. Sete. Tem seis posições. Certo. Então. É. Por exemplo. A gente começa aqui na primeira posição. Aí. A gente vai pular pra posição três. Da posição três. Vai pular pra posição cinco. Da posição cinco. A gente vai pular pra posição sete. Aí. Isso foram quatro. Quatro. Três posições. Um. Dois. Três. Foram três posições. É. Aí. A gente vai ter uma pergunta. Se a gente começar o jogo na posição i. Quantos pulos vai levar até a gente passar da posição n. E também um update. A gente vai. É. Mudar o valor da posição i. Aí eu posso mudar o valor dessa posição daqui. Pra quatro. Aí. Se eu perguntar aqui de novo. Eu vou pular pra cá. Um pulo. Pra cá. Dois pulos. Pra cá. Três pulos. E pra cá. Quatro pulos. Aí. O problema é esse. E precisa fazer isso. É. Digamos. O n é. Dez à quinta. Aí. Eu. Vou fazer a pausa agora. Para beber água. Que. Minha caneta tá ficando seca. E se vocês quiserem. Podem discutir esse problema. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que é bem interessante. Já. Eu vou fazer a posição certa. Eu não mato. Então. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer o que é. E vai. A gente vai naquela posição. Aí a única coisa que vai ajudar são os caras que chegam de dinheiro. Eu vou fazer a posição. Muda. Aí tem que ir. O problema é de processar. O problema é de chegar a próxima. A gente pode ser um problema. Depois consegue se eu vou ajudar. Eu vou ajudar. a coisa maior que eu tenho naquele prédio que eu digo para eles. Aí, no caso, aqui, os prédios, os prédios, eu mudo os prédios, os prédios, os cintos, aí, no caso, eu preciso minimizar a quantidade de cuidados, aí, no caso de um guindaste, por exemplo, aí, no caso de um guindaste, aí, no caso de um guindaste, aí, no caso, no final, o fluxo máximo. É, o fluxo máximo, e aí, ele tem que ser igual à quantidade de... Qualquer algoritmo eu faço. Qualquer algoritmo eu faço. É porque a quantidade de arestas aqui vai ser... N ao quadrado. Não, aqui pode ser quadrado, a quantidade de arestas aqui. Mas, ainda é problema. N ao quadrado, vezes N. Porque o máximo vai ter N, que é um milhão N. Aí, vai ter que ficar N ao quadrado. Ok. É... 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 É sério... Então, é... 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 Como é, exatamente, o... É... 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 Como é, vocês podem mandar? Você escolhe vão... É... É, se foram. É, se foram! É... É, é! É, se foram! Ó, ouvarde! E se foram... É... 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 Melhor de três. Melhor de três, melhor. É... Vai desmaiar o seu... É esse por aí. É um poucos. Sim. Obrigado. 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 Eu consegui perceber que eu posso aprender muito com outras pessoas, assim, com as doses. Ah, eu tenho um programa de problema sem resolver aquele problema de qualquer determinada forma, mas o meu colega do lado tem uma solução melhor. E acaba que eu acabo aprendendo essa forma muito melhor do que o meu jeito que eu fazia antes. Então eu acho extremamente importante, porque não é cada trabalho, mas é muito difícil trabalhar no solo. Precisa de trabalhar em equipe. E esse fato de trabalhar em equipe, treinar em equipe, resolver problemas, não é só isso. Muitas vezes tem problemas que a gente consegue resolver sozinho, mas outras vezes tem problemas, muitas vezes, saindo com os contos anteriores, que duas pessoas começando é muito mais rápido, muito eficaz, deixa mais rápido do que apenas uma pessoa tem problemas. Então, para ordenar o time, para ter contas, tudo em comum, acrescenta muito, né? Porque nesse âmbito do mercado de trabalho, normalmente, usar, por exemplo, quanto solto individualmente, quanto jogo. E, como eu falei anteriormente, aprendemos coisas por sempre em equipe, ainda mais quando nós conhecemos, acrescenta muito mais ainda. Então, eu acredito que esse trabalho em equipe junto, acrescenta muito mais na carreira profissional, na vida profissional, do que se ficar em equipe trabalhar em equipe. E isso é muito legal. Obrigada. Obrigada. Doees,? Obrigado. 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 E eu vou olhar no bacher, esses intervalos... O intervalo de um m... Ah é usc? No intervalo de um m... Agora eu só vejo esse intervalo de um m com a intercessão dele com a c... E vai ou já de esse intervalo? É o intervalo de um m... Que você esteja falando? magic. Dando ali com a intercessão desse intervalo de um m... Com a acorde... Eu multiplico para o intervalo desse vídeo, mas não aplico esse livro... E o Array é, tipo, tirar uma pessoa com a marca. Se você não quer arredir, você cheque. E você cheque, pega a gente que está perdendo. E o caso ali, parece um 3, mas não serve. Não, esse jeito, na verdade. Porque o buffer é muito nível, e aí vai ser muito cash-fair, e quando você faz um menos banho de equilíbrio, então a operação é muito menos de possibilidade. Ah, entendi. Não, então eu vou dizer isso aí, de outra forma, que nesse tempo é o Array, que a gente não metia a posição, e o tipo, tempo que leva o Array, e depois eu vou chamar o Array. E se eu resolver isso aí, consegue? Cadê? 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 Obrigado. 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 E você escolhe uma moeda, não são mais árvores de demanda. Sim, sim. Mas aí... Mas também daí... Eu não entendi o que... É o maior valor esperado de moedas que contagem de cabeça para cima. Aí... Tipo, cada procuração final vai ter uma maior probabilidade. E aí... Não sei... Tem qual o esperado... Aí você quer a estratégia de maximizar esse valor? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que eu sabia... Mas você não precisa pensar em explicar as coisas. Eles são achados. Você faz uma... Entendeu? Qual é o valor esperado de moedas? Mas não sei provável. Se tiver faltando... E rodado... É... Com J... Moedas viradas para cima. Aí... Aí é só ver a função... Que tipo, você vai escolher uma moeda... Provavelmente uma moeda virada de cabeça para baixo. E você vai jogar ela. É certo se... Todas estiverem viradas de cabeça para cima. Aí você... Eu sou obrigado por eu ir. Aí sim. É... É... Aí é só colocar o lado. Você está esperto. Mas daí é só ver... Ela vai mudar o número de moedas que eu consigo... No caso do valor esperado. Você está nessa procuração. Aí você vai escolher uma moeda... Digo, você está na procuração. E... E... J... Você tem J virado de cabeça para cima. Aí você tem 50% de chance... De ir para J... E 50% de chance de ir para J mais 1. É... Aí o valor esperado vai ser... A resposta... De... I menos 1, J... Mais... É... A resposta de... I menos 1, J mais 1. Só que isso... É... É... Que... Que... Você vai tirar a média da... Da... Da quantidade de moedas... Que você espera naquele jeito. Isso vai ser mais esperado. Em vezes... Aí... Não é... O somatório... O somatório... É... Dividido... O somatório vezes a probabilidade... É que... De... Alcançar a expressão... É só uma probabilidade. Então... É... 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 Obrigado. 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 O código do problema do Codifossis é 13A. É, esse daí é antigão. Eu vi esse problema, na verdade, no contexto de uma CPC. Caiu em alguns lugares. Mas ainda vem que está em algum lugar aqui. É, pra falar, você precisa pelo menos... ... 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 Obrigado. 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 Então, para quem chegou um pouquinho depois, eu tenho aqui o código da questão. É a questão 13E, se vocês quiserem submeter na Code Clause. Ainda bem que eu achei... Então, vocês conseguiram... Quem conseguiu resolver o problema? Alguém conseguiu achar a solução completamente? Eu acho. Beleza. O que é que tu pensou? Eu pensei em manter um... Eu vou testar aqui versões do meu array. Eu vou testar no array de Hygiene. E aí eu vou processar os carries de update. Eu vou guardar carries... Hygiene carries. E aí quando tiver Hygiene carries, eu posso fazer todos esses updates e calcular a resposta para cada um dos... N posições do array, em Hygiene. E aí quando tiver a carry do tipo 1, carry do tipo... Qual posição, saber quantos movimentos... Eu sei em quais versões ela tá no... No... No last carry do tipo 2. Aí eu posso restaurar o vetor... Até a última posição e... Processar no máximo o array de Hygiene. Outras carries de update para conseguir... Responder essa carry de Hygiene também. Mas no caso, como é que exatamente tu faz isso? Para responder a pergunta. De quantos polos faz? Não pode... Ficar fazendo todos os polos. Porque senão é fácil dar um caso que dá... Quadratic. Eu restauro a... Eu vejo em 5... Onde que ela tá essa carry de... 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 E aí eu consigo restaurar a última versão do vetor ali. E aí eu posso processar as outras até... Chegar nessa parte. Processar as outras... E aí eu posso processar as outras... Poxa bicho. É... Uma versão logo... Provavelmente a solução que... Eu diria que é a segunda solução. A versão mais difícil. Talvez... Um pouquinho mais interessante. É... Então pra cada posição... Tipo... A gente vai ter... Higiene. É... Updates. Que a gente vai... É... Guardar. É... Aí... Essas posições são posições especiais. Aí pra todas as outras posições... A gente sabe... Tipo... A gente pode precalcular... Os pulos... Que a gente precisa usar... Até chegar numa posição aqui, né? Numa posição especial. Aí... Quando chega aqui a gente vê qual é a versão que tá... E faz o pulo... E... Daqui a gente... Continua... Assim... Até chegar no final, né? Mas... É... Dá pra resolver assim. É... Essa seria mais ou menos a... Solução do segundo tipo de Square Root. Que eu mostrei. É... Que você guarda um... 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 Um buffer de Updates. É... Mas no caso você... Aqui tem que marcar... Um... Umas posições especiais. E... Isso daqui... É... Só funciona offline, né? Certo. Então é... Essa aí é a solução mesmo. É... Alguém quer que eu explique mais... Detalhado essa daqui? Beleza. Então... É... É... Eu vou ter... Vou ter aqui o Array. Aí... É... É... Vai fazer diferente um pouquinho o... 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 Processamento. A gente vai guardar um... Um buffer de... Updates e queries. É... É... Aí... Quando esse buffer ultrapassar o tamanho Hygiene... Aí a gente vai responder todas as queries de uma vez. É... 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 Então... Eu tive uma... Um update aqui. Aí... Tipo... Um update aqui. Uma query aqui. Um update aqui. Um update aqui. Uma... Um update aqui também. Uma query aqui. É... 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 Aí... A gente vai ver aqui os... As posições que... É... Tiveram... Poxa... Esse exemplo é muito bom. Um update aqui. E uma query aqui também. Ok. É... É... Aí a gente vai ver as posições que aconteceram updates. É... É... Aí a gente vai ver as posições que aconteceram updates. Tem como descer isso daqui não? Poxa... Essa cadeira é muito chata. É... Então... Essas são as posições que aconteceram updates. É certo? Então... É... Nessas posições... O que é que vai acontecer neles? Hum... Nada especificamente. É... Só o valor... Para onde você vai pular. Ele vai mudar. Mas... Para as outras posições... É... Deixa eu botar umas outras posições aqui. Digamos... Isso daqui vem pra cá. 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 Só pra ter um exemplo aqui. Então... É... Para as outras posições... A gente vai... É... Calcular... É... Quantos pulos... É... A gente vai dar... É... De cada posição... Até chegar numa posição especial. Que aconteceu o update. É... Aí no caso... É... Começando aqui da primeira posição. Eu pulo pra segunda. E pulo pra essa posição. Que aconteceu o update. Então eu vou guardar. Que eu... Pulo dessa posição. Diretamente pra essa. Com... Com... Com custo dois. Porque... Me deu dois pulos. Aí... Faz a mesma coisa pra... É... Pra todos... Todas as posições. É... Que não foram atualizadas. Aí... Aí eu... Vou passar no buffer de... Queries e updates. Em ordem. É... Aí... Digamos... É... Desenhar o negócio. Porque ali é muito... Muito... Troncho. É... Mas... A ideia é essa. É... Tipo... Eu faço uma query aqui. Aí fazendo uma query aqui. Eu vou... Pular. Pra cá. É... Que é uma posição especial. Aí digamos... Que dessa posição especial. Tá vindo pra cá. É... Atualmente. É... Aí dessa posição. Você pula pra cá. E pra cá. Originalmente. Mas... Como eu fiz o pré-processamento. Eu sei. Que dessa posição. Eu pulo diretamente pra cá. Com o custo 2. É... Então... Eu pulo pra essa posição especial. Aí pulo pra cá. E pulo diretamente pra essa posição especial. É... Aí... Tudo bem. Resolvi essa query. Aí... Por exemplo. Poderia acontecer esse update daqui. Acontecer desse update. Aí você trocaria a... Pra onde ele vai. Tipo. Só trocar valor lá mesmo. Trocaria ele. Tava pulando pra cá. E agora tá pulando pra cá. Por exemplo. E... E... E aí... É... Faz... Ah... Manda aí. Qual a pergunta? É... Entendi. Como é que você vai saber. Usando essas posições que não mudaram. E... E aí no update a gente só vai lá no cara que mudou e troca o valor. E aí quando a gente for simular com essa informação. A gente pode simplesmente... De uma posição a gente sempre pode pular pra uma... Marcada. Essa... Se... A posição for marcada. Aí... Na posição marcada a gente usa a aresta que tá lá. E na posição não marcada pula diretamente na marcada e assim por diante. Isso vai ter no máximo raiz de n pulos. Porque... Vai ter no máximo raiz de n posições marcadas. Aí... O problema é só... Como a gente pode... É... Calcular... Esse pulo daqui diretamente. Aí pra fazer isso... Eu... Simplesmente... Faz uma dp. Que... Tipo... É... Bora fazer umas restas aqui, né? Botar aqui... Essa pra cá. Digamos... Essa pra cá. Essa pra cá. Ah... E essa pra cá. Aí... Ignorar essas posições daqui. É... Então... A gente só precisa dessa informação... Pra os vértices... Que... É... Não... Estão marcados. Aí... Esses quatro daqui. É... Aí... Pra esse vértice daqui... Ele vai... Dar um pulo... Tipo... O pulo dele... É diretamente pra alguém que tá marcado. Então... A gente sabe que... Vai ter esse pulo daqui... Com custo 1. Aí... A gente olha pra esse vértice. Pra onde é que ele vai? Pra um vértice que não tá marcado. Aí... Nesse caso... Ele vai... Terminar... Diretamente... Onde esse termina... Com custo... É... O mesmo custo aqui... Só que mais um. Aí... Esse custo daqui... Só que... Esse pulo daqui... Que é... Exatamente esse. Só que com custo 1 mais 1. E assim por gente... Aí... Esse daqui... Pula pra esse daqui... Que tá marcado... Aí... A gente sabe que tem esse pulo daqui... Com custo 1. Aí... Esse daqui... Pula... Pra esse... Aí a gente sabe que... Onde esse termina... Esse daqui também vai terminar... Com custo 2. Aí... Por exemplo... Se tivesse mais uma posição aqui... Que viesse pra cá... A gente sabe que esse daqui termina... Exatamente onde esse vai terminar... Com custo mais 1. Aí... O custo vai ser 3. Entendeu? É... Qual a diversidade disso? Isso daqui... É... Calcula linear. Certo. É que... A gente... Usa a informação que a gente já calcula... É... Pra frente. Tipo... Calcula do final pro começo. Hum... Não sei se você entendi muito bem... Mas... A parte... Do super root seria só... Pra usar o buffer? É... A parte do square root é só pra usar o buffer. É... Esse seria meio que um... Um terceiro jeito de fazer square root decomposition. Que... Eu... Falei o... Com buckets. Tipo... A gente tem... Intervalos lá que a gente vai calcular... O negócio. E... O segundo jeito... Que eu disse... Foi... É... Com buffer... Só que online. É... Que você mantém o buffer lá e... Quando tem a pergunta... Você... Acessa o buffer... E vê... O que o buffer influencia na resposta. E... Só que... É... Deixa lá no buffer e você consegue... É... A resposta online. Aí... Esse daqui seria o terceiro jeito. É... Que é que nem o segundo jeito. Só que offline. Você mantém um buffer... De... Queries... E... Updates. Aí... Quando... Ultrapassa o tamanho raiz de N. Você vai... Processar tudo de uma vez. Você... Vai ter as posições que mudaram. Que vão ter no máximo raiz de N. Posições que mudaram. E... As que não mudaram. Aí... Você... Vai... Calcular alguma coisa... Por cima disso. Ahm... Ok. Aí... Deu pra entender? Como... Calcula isso daqui? É... Alguém... É... Não entendeu porque a complexidade disso daqui fica N raiz de N? Tipo... Como é que é a complexidade disso? A gente vai ter um tamanho N que a gente... Vai quebrar... O... O... Buffer... Tipo... Calcular... Buffer como... Bat... É... Que é como chama pra esse tipo de coisa. Aí... Vai ter o buffer quando ele ultrapassar um tamanho aí. A gente vai... É... Calcular a resposta... De tudo que tá dentro dele. Num bat... Inteiro. É... Aí... É... É... Esse tamanho vai ser N. Então... Vai ser a mesma coisa. É... Assumindo que... Tem mais ou menos N queries. Aí vai... Acontecer... N sobre... M vezes. Ou... É... Você... Processar o batch. Aí isso tem custo N que é... Isso daqui. Aí mais... É pra cada query. A gente vai ter que... Simular. Usando essa informação. Aí... Dessa forma... É... 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 Dá pra entender direitinho mesmo. Essa daqui. É... Agora eu vou explicar de outro jeito que eu acho que é mais fácil. É... É... Aí... A informação que a gente vai calcular dessa vez vai ser... Pra cada posição aqui... a gente vai saber qual é a primeira posição fora desse intervalo que ela alcança. Para cada posição no intervalo, a gente vai calcular qual é a primeira posição fora desse intervalo que ela alcança. Aí, com essa informação, a gente pode pular de intervalo em intervalo e vai ter custo raiz dn você simular isso. Aí, o problema é o custo de você manter essa informação, que para manter essa informação é a mesma coisa. Você simplesmente vai, tipo, isso daqui estava apontando para cá, aí agora está apontando para cá. Aí você mudou só essa posição. Então, a informação que você está agora, atualmente, está certa em todos os lugares, exceto nesse intervalo. Então, você pode simplesmente atualizar esse intervalo que vai ter custo raiz dn, porque ele tem tamanho raiz dn. Aí, acho que fica um pouco mais fácil de caldar, né? Deu para entender essa? Massa. 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 Tem outro jeito de fazer SQL Decomposition, mas acho que isso fica para se sobrar algum tempo. Ok. Então, SQL Decomposition foi isso. Se você, eu acho que eu vou pegar alguns problemas, talvez, aí amanhã eu trago os problemas, aí eu digo no começo da aula, alguns problemas pra aplicar a Squared Composition, mas vou deixar um problema aí pra pensar que é, você tem um grafo, um grafo com algumas arestas, aí você tem Updates, que é, você vai adicionar essa aresta, ou então você pode remover a aresta, e você tem perguntas se o e v estão na mesma componente conexa. Aí pra resolver isso daqui, dá pra resolver de algum jeito, dá pra resolver em login isso daqui é um pouquinho mais complicado, mas com Squared Decomposition isso daqui sai assim, mais ou menos. E é com a ideia da primeira solução pra esse problema. É a dica. Aí amanhã eu trago um problema nisso, mas de Squared Decomposition é isso e eu vou falar de outra coisa agora. Aí, que algumas pessoas vão chamar de Squared Decomposition, mas é meio abuso. que algumas pessoas vão chamar de Squared Decomposition, mas é meio abuso. Então, quem aqui conhece o algoritmo de Moe? Massa, bastante gente. Mas agora, ainda tem outra coisa no final. Algoritmo de Moe é, basicamente, a gente vai ter um, na versão mais fácil, a gente vai ter um Array, um Array que não muda, ele é estático, e a gente vai, a gente vai receber, perguntas, e você quer saber alguma coisa desses sub-heories, na versão mais fácil, pelo menos. Então, dá pra modificar pra ter update, só que é, é bastante complicado. Ok, então, o que é que é a ideia do Moe? A gente vai ter esses intervalos, aí a gente vai, simplesmente, tratá-los como intervalos mesmo e fazer uma solução bruta. Por exemplo, a gente tem um problema que a gente quer saber qual é a frequência máxima que acontece num sub-array. Ou seja, a gente quer saber, existe um elemento que acontece a maior quantidade de vezes repetida dentro desse sub-array. Aí, a gente quer saber qual é essa frequência máxima. Então, não necessariamente precisa saber o valor. Dá pra recuperar o valor, mas a gente só quer saber a frequência máxima mesmo. Aí, a ideia do Moe é, eu vou começar aqui com esse intervalo pequeno e eu vou colocar esses intervalos em uma certa ordem que você simplesmente faz o algoritmo bruto mesmo. Tipo, eu tenho esse intervalozinho daqui. Aí, o próximo intervalo é esse daqui. Aí, enquanto o intervalo não for grande o bastante, aí estende ele numa ponta, aí tentei estender ele na outra ponta, mas ele já é grande demais aqui. Aí, eu encolho ele. No caso, cada vez que você estende uma posição, você vai fazer um tipo de update. Tipo, você vai adicionar esse elemento no seu conjunto. Aí, no caso, para fazer um exemplo, tem aqui um, três, quatro, três, dois, dois, um, três. Certo. Perfeito. Isso, esse intervalo daqui. Aí, digamos que você começa aqui no primeiro intervalo. Daí, você calcula a resposta de algum jeito, que eu vou explicar um pouquinho depois. Aí, agora, o próximo intervalo é esse, que é um pouquinho menor. Aí, eu vou guardar algum... Enquanto eu faço isso, eu estou guardando alguma informação do que está no intervalo que eu considerei. Então, nesse intervalo, existe três, três, ou seja, três acontece duas vezes. Ah, é... Quatro... Bora botar em ordem, né? Começar pelo... Um acontece uma vez. O dois acontece duas vezes. O três acontece... E o quatro acontece uma vez. Então, o próximo intervalo é esse. Aí, eu tiro aqui o último elemento. Aí, eu tirei um um. Então, agora, um acontece uma vez. É zero vezes. Aí, tiro o elemento. O próximo elemento. O dois acontecia duas vezes. Agora, acontece uma vez. Aí, tiro o próximo elemento. Tem outro dois. Agora, o dois não acontece. Nenhuma vez. Aí, chegou no intervalo que eu queria. E, ao mesmo tempo disso daqui, eu vou guardando qual é o elemento que acontece... Não, a frequência máxima. Tipo, você pode ter a frequência das frequências. Aí, quando você aumenta um elemento, pelo menos a resposta pode aumentar. Mas ela vai continuar pelo menos tão boa quanto é. E, quando eu tiro um elemento, como... É... Se eu tirasse aqui um três, a resposta atualmente é dois. Aí, existe... Para uma frequência dois, existe um elemento com a frequência dois. Para a frequência um, existe um elemento com a frequência um. Se eu tirasse um três, aí é que diminuía um três. E ficaria dois elementos com a frequência um. Aí, dá para você guardar isso, ao mesmo tempo que mantém essas frequências. É... E, para mudar isso daqui, dá para fazer em ordem também. É... Eu só montei dois arrays, que é a frequência dos elementos. E outra é a frequência das frequências. É... Aí, continua. Aí, calcula esse intervalo. Aí, você vai estender o intervalo. E encolher ele até ficar exatamente o próximo intervalo. E continua fazendo isso até você calcular todos os intervalos. Aí... É... Aí, o... É... Como isso pareceria em código, por exemplo? Você... Pode ter uma struct. É... Range. Ela vai ter... Um L e um I. E também o ID original. Que... Que... A gente vai ordenar esses ranges de forma que... É... Fazer o... A inclusão e... De elementos. E também a exclusão de elementos. É... É... Com uma complexidade boa. A gente vai fazer poucos movimentos. É... O mol é pra cada... Pra cada range R desse. para range R R não para query não, é range query, digamos aí a gente vai manter o intervalo aqui, L igual a zero, R igual a zero inicialmente fazendo o intervalo aberto aqui, por exemplo pode fazer com o intervalo fechado também mas é para fazer com o intervalo fechado aí o intervalo fechado inicialmente você tem que inicializar com L sendo maior que R aí esse query vai ter a posição da esquerda e a posição da direita aí enquanto o L for maior que o o query ponto L aí significa que a gente quer digamos esse range e está começando aqui numa posição que é depois da posição que começa aqui aí eu posso simplesmente digamos eu tenho uma função mágica que adiciona o elemento na posição L opa L menos menos L que eu vou subtrair 1 no L e depois vou incrementar o elemento aqui na posição 1 que é L menos 1 aqui não aqui aí o range vai crescer e continuar fazendo isso até chegar no range aí faz a mesma coisa aqui pro R enquanto a posição que termina for menor do que a posição que deveria terminar que é query.l aí adicionamos o elemento na posição mais mais R fazendo intervalo aqui inclusivo é mais mais ad aí teria mais dois variables aqui que seria removendo disse a janela começa no começo aí ela teria que aumentar o L não peraí o que o L o R é a janela sua janela atual isso e o query.l é a menorzinha a janela atual é essa daqui de cima aí depois de fazer isso você também possivelmente vai ter que encolher o intervalo aí são dois variables que são iguais a esse só que com o sinal trocado e em vez de você adicionar o elemento você remave o elemento e provavelmente o menos menos e o mais mais vão estar do outro lado mas isso é detalhe então essa é a ideia geral do Moe só que só isso vai ter uma complexidade muito isso daí vai ser quadrático na maioria dos problemas alguns problemas pode ter uns casos que as queries já vêm ordenadas bonitinho mas não conte com casos ruins então a ideia do Moe vai ser primeiramente a gente vai pegar aqui as respostas tipo as queries que a gente quer calcular os intervalos e a gente vai ordenar com algum operador então teria um bool operator menor que aí teria range a e range b aqui é aí aí que entra o que algumas pessoas chamariam de raiz da composição em raiz aqui a gente vai ter um operador que a gente vai ordenar primeiramente pelo L só que não só pelo L a gente teria o array aqui e a gente divide ele em raiz de N intervalos de tamanho de raiz de N aí a gente vai ordenar pelo intervalo que o range começa então mais uma coisa que eu esqueci de mencionar se você estiver fazendo algum tipo de square root de composition em buckets e você aí é bom você ter uma constante é uma constante tipo const const int eu chamo de BS que é bucket size aí isso geralmente vai ser raiz do N máximo que geralmente fica mais ou menos 340 porque a maioria das coisas fica 10 à quinta aí pra você saber o o bucket que é a posição e tá você vai simplesmente fazer e e dividido por BS tipo peso né aí isso daí já sabe a posição que tá se os buckets forem tamanho BS é certo aí aqui a gente vai ordenar o L pelo bucket tá então se é a.l dividido por BS é diferente de b.l dividido por BS aí a gente retorna isso daqui só que em vez de diferente é menor que ok é else aí pode simplesmente fazer pelo R mesmo return é a.r menor do que é b.r então é não importa é não importa é para ver porque isso não importa tipo talvez diminua a constante mas para ver então é o por que que a gente está fazendo isso é para ver o que acontece no movimento dos ponteiros do L e do R se a gente fizer isso a gente tem aqui o a.r e tem aqui os buckets de tamanho higiene opa ok é aí o primeiro intervalo pode ser por exemplo assim segundo intervalo pode ser assim terceiro intervalo pode ser assim quarto assim e assim por diante aí o quinto pode ser por exemplo assim o sexto assim aí o que que acontece primeiramente os intervalos estão sendo ordenados pelo bucket que eles estão então todos esses quatro primeiros intervalos estão no primeiro bucket se você olhar o bucket que o L está tipo o intervalo que o L está e depois o R é o caso de desempate se eles estiverem no mesmo intervalo aí o que que acontece no movimento do L ele fica aqui dentro do mesmo bucket se movimentando até chegar no intervalo que está no próximo bucket então qual é a complexidade do movimento do L ele tem esse custo de um bucket para o outro que somando tudo isso no máximo vai ser N mais o movimento que ele faz dentro de um bucket que um bucket é tamanho raiz de N então o custo vai ser raiz de N vezes N tipo isso daqui é por query não isso daqui é total e isso daqui é por query então tem N queries assumindo para fazer com Q dessa vez ok está aqui então vai ter um custo aqui que vai ser dele atravessar os buckets tipo quando tiver que está no primeiro bucket e que está no segundo aí vai ser no máximo o somatório de tudo isso vai ser aí vai ter mais Q vezes raiz de N Q vezes M isso é o custo do do ponteiro da esquerda é mas esse N daqui ele não importa aí a gente só considera que é Q vezes Z então o que que acontece com o ponteiro da direita só para visualizar o ponteiro da esquerda vai ser algo assim tipo está dentro do bucket aí foi para o próximo aí foi para o próximo e assim por diante aí o que que acontece com o R enquanto o L está aqui dentro de um bucket ele vai sempre crescer aí quando ele vai para o próximo bucket ele reseta e vai sempre crescer aí quando ele chega no próximo bucket ele reseta ele vai sempre crescer e assim por diante para ele resetar ele tem que resetar o que ele voltou então basta ele tem que resetar o que ele foi para frente para ele ir para trás precisa ir para frente primeiro então a gente vai calcular o custo de ir para frente aí tem raiz de N buckets possíveis para o L e para cada um deles você vai simplesmente ir do começo para o final raiz de N não tem N sobre M buckets e para cada um bucket desse vai ter um custo N vai ter um custo N de dele ir do começo desse bucket até o final com o ponteiro do R aí a gente tem que escolher o o que que minimiza isso agora fazer aquele mesmo truque que apagar aqui um pouquinho para ter espaço tá muito pequeno então é Q vezes M é igual a N sobre M é vezes N aí fica N ao quadrado aí é Q é igual a N ao quadrado sobre M ao quadrado isso tá certo não porque o que a gente quer saber não é o Q o Q é dado pelo problema o que a gente quer saber é o M aí aí passa no M pra cá tem Q aqui e M ao quadrado aqui então M vai ser N sobre raiz de Q é certo aí substituindo nisso daqui Q vezes N sobre raiz de Q Q sobre raiz de Q é igual a raiz de Q então isso vai dar raiz de Q vezes N mais N ao quadrado sobre N sobre raiz de Q aí você pode passar o que está dividindo aqui invertido fica N ao quadrado sobre N e isso vezes raiz de Q aí vai dar a mesma raiz de Q vezes N aí se a gente assumir que que é N aí isso daqui vai dar N raiz de N e a escolha do M aqui vai dar também raiz de é e isso é talvez uma constante boa tipo é pra maioria dos problemas é uma constante R muito boa é depende do que você for fazer na na hora que você for adicionar um elemento ou remover um elemento do conjunto quando você estiver estendendo ou encolhendo o range deu pra entender aqui porque isso fica assim tem alguém com dúvida tipo alguma pergunta não é todo mundo que vai entender assim de primeira mas se tiver alguma dúvida agora é a hora de perguntar ótimo é oi onde? qual parte? essa daqui só essa ok a gente calculou aqui qual é o custo de cada ponteiro se a gente fizer essa ordenação daqui no caso substituindo aqui o BS por M aí a gente quer calcular qual é a escolha do M que vai minimizar esse custo daqui aí eu usei um jeito que é meio gambiar você tem uma coisa aqui que vai crescer quando o M cresce e aqui vai diminuir quando o M cresce aí você pode simplesmente fazer um igual ao outro e ver qual é o M que faz isso acontecer e esse vai ser o M que vai minimizar pelo menos a complexidade é pra maioria dos casos isso é possível o outro jeito seria você usar cálculo aqui pra que é um problema de otimização ok mas isso daqui alguém não entendeu aqui porque os movimentos dos dois roteiros acontecem dessa forma alguém não entendeu isso todo mundo entendeu massa então é isso é pra amor eu acho não vai dar tempo pra explicar outra coisa eu vou arriscar eu já dei um exemplo de mol é que você quer qual é a frequência máxima no sub array ou o elemento que tem a frequência máxima no sub array certo é aí pra esse último eu vou é algo que eu não sei se existe um nome pra isso é mas é uma ideia também que vem de raiz geralmente é eu vou dar um problema primeiramente a gente tem um grafo com digamos m a quantidade de arestas entre n e 2n digamos então o de n é aí a gente quer saber é quantos círculos de tamanho 3 existem nesse grafo aí nesse especificamente tem um aqui outro aqui 2 3 4 nesse tem 4 ciclos de tamanho 3 quantos cliques de tamanho 3 quantos triângulos tem nesse grafo é já oi como você quiser é então como é que dá pra contar isso a gente pra cada vértice vai ter a lista de adjacência dele é aí pra cada aresta uma aresta é uma aresta UV é aí pra cada aresta a gente vai ver as listas de adjacência de UV e vai contar quantos elementos iguais existem aí no caso um elemento igual significa que existe essa aresta e também existe a aresta desses dois vértices pra esse elemento pra esse vértice e aí um triângulo existe então pra cada aresta a gente vai fazer isso é contar quantos elementos é iguais existem nas duas listas de adjacência e isso vai contar a quantidade de triângulos vezes 3 porque cada triângulo vai ser contado uma vez por cada aresta aí no final é só dividir por 3 e a gente vai ter a resposta é então é só fazer isso que eu disse é com um detalhe é podem existir pode existir por exemplo um gráfico estrela que é esse daqui aí a lista de adjacência desse do meio é muito grande e a dos outros só tem tamanho 1 aí se a gente fosse passar por toda a lista desse cara pra cada aresta aí o custo seria muito grande aí aí a gente tem que evitar isso é beleza a ideia vai ser vai ter um M que vou falar logo raiz gene é aí é a gente vai dividir os vértices em vértices que tem é mais do que raiz gene é vértices na lista de adjacência então esse vértice daqui com certeza tem mais do que raiz gene e vértices que tem menos do que raiz gene então vão ser vértices pesados e vértices leves para cada vértice pesado a gente pode a gente pode montar uma matriz tipo é aqui é uma matriz que aqui vai ter raiz gene e aqui vai ter n é uma matriz de gulano que a gente pode usar simplesmente para dizer é nesse elemento daqui tipo nesse vértice daqui que tem tamanho maior ou igual a raiz gene no iésimo vértice que tem tamanho maior ou igual a raiz gene o o vértice j está na lista de adjacência dele aí se tiver essa poção é verdadeiro nessa matriz se não tiver é falso é simplesmente isso é ok aí o que que isso vai ajudar pode ter um pouquinho mais mas para dizer que o isso é um grafo que tem mais ou menos n é mais ou menos n aí no caso se você pegar as somas vai dar 2 vezes m a soma de 10 isso aí pode não ser raiz de n aqui pode ser raiz de 2 vezes n pode ser 2 vezes raiz de n ou algo do tipo mas vai ser algo isso daqui vezes alguma constante então aí a gente vai fazer o que eu que eu disse antes para cada aresta aqui a gente vai pegar as listas de adjacência daqui e daqui só que vai ter uma lista de adjacência que vai ter um tamanho menor é essa e o tamanho foi igual aí não importa a gente vai pegar uma das listas de adjacência que tem tamanho menor é aí é primeiramente esqueci de mencionar a gente a gente vai ter as listas de adjacência ordenadas para fazer a contagem de quantos elementos são iguais é porque aí dá para fazer com um algoritmo de dois ponteiros é não vou explicar isso que tem alguém que não sabe fazer isso tipo tem duas listas ordenadas aí você quer saber quantos elementos iguais tem entre elas todo mundo consegue fazer isso aqui então a gente vai fazer isso entre essas duas listas de adjacência para cada aresta só que quando o vértice que tem a maior lista de adjacência for um vértice desses daqui que é um vértice pesado a gente pode em vez de usar esse algoritmo com dois ponteiros a gente pode usar essa matriz daqui para simplesmente passar por todo mundo da lista de adjacência do cara que tem a menor 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 tamanho da lista de adjacência aí a gente vai passar por todo mundo que é adjacente esse e vai simplesmente checar nessa matriz se ele existe na lista ou não aí tem três possibilidades uma aresta é adjacente entre um cara de um cara leve e outro cara leve aí nesse caso é o custo vai ser o de fazer o algoritmo dois ponteiros que vai ser n mais m tipo onde n é o tamanho de uma lista e m é o tamanho da outra então vai ter leve e leve vai ter pesado e pesado que no pesado e pesado é cada existem existem no máximo existem no máximo O de raiz de n vértices pesados porque a soma dos tamanhos da lista de adjacência é O de n por causa do limite aqui e aí a quantidade máxima de caras de tamanho raiz de n é isso daqui vezes raiz de n aí isso vai ser de raiz de n aí aqui entre pesado e pesado cada cada cara no vértice pesado a gente vai passar por ele no máximo raiz de n vezes porque cada vértice pesado pode estar adjacente a no máximo raiz de n O de raiz de n caras pesados porque existem no máximo O de raiz de n caras pesados então isso daqui vai dar isso daqui vai dar simplesmente custo no máximo raiz de n por aresta isso daqui vai dar custo no total n vezes raiz de n e tem a terceira possibilidade que é um leve com pesado que se a gente fizer essa matriz daqui vai dar um custo raiz de n por aresta porque a gente vai ter uma matriz que a gente consegue saber para cada cara pesado os elementos que existem uma matriz de boleira no final isso tudo daqui vai dar um custo n raiz de n dá para entender aí essa ideia daqui é uma ideia que dá para aplicar em alguns problemas tipo você tem algumas listas aí o somatório dessas listas vai ser n aí você vai fazer algum tipo de algoritmo entre elas e se você dividir as listas entre listas pesadas que são listas com maior igual a raiz de n elementos e listas leves com menor que raiz de n elementos aí se você tratar esses dois casos um pouquinho diferentes aí dá para conseguir uma complexidade subquadrática melhor do que n ao quadrado aí alguma pergunta disso daqui dá para entender mesmo mas aí é isso por hoje se vocês tiverem alguma dúvida quiserem me perguntar aí pode perguntar oi esse problema boa pergunta obrigado por me lembrar esse problema não tem um CF mas esse problema tem no CATS aí eu vou achar o problema aqui e dizer qual é alguma outra pergunta quanto eu procuro aqui graças Obrigado. 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 Engraçado. Eu estou aqui no contexto em que tem um problema e eu não consigo achar o problema. Obrigado. 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 ...alg是什麼 está aí? Você pode procurar Vietnã. Em 2018. No Tats, o problema G. O problema G. O problema G. Gotta catch em all. Vamos no problema. Aí é diretamente o... Isso daí, assusta. Opa, meu Deus. Suja. Obrigado.